Que a paz de Deus, do Cristo e Nossa Senhora da Conceição o protegei todos vós. No mundo espiritual é muito parecido, similar ao mundo material que há cá está, com as suas divisões, repartições. Só que, as divisões do lado de cá, é feita pelas vibrações dos irmãos que lá habitam. Então, chamado assim, esferas superiores ou não, vales. Aonde a vossa trajetória no mundo material vai habilitar ou não, a entrada dessas zonas, dessas regiões. Afinando-se ali, com o propósito obtido ou não, pela vossa trajetória reencarnatória material. Do lado de cá, o merecimento será o passaporte para que tu possas entrar nessas áreas de edificações. Por isso, todos os irmãos, quando o Acá encarnam, tem a opção do livre-arbítrio. Para que tu possas cumprir o que foi determinado, antes de reencarnar-te. Aonde cada um de vós sabido é, dos erros, acertos, dos compromissos que irás enfrentares, quando na vossa jornada estiveres, justamente, pois, na justiça divina, não há irregularidades, não há injustiça, desqueprância, quando estáis a caminhar no mundo material. O que faz desviar do vosso caminho é o vosso querer. Aonde os mesmos cobradores, encarnados ou não, podem e vão influenciar os filhos a cometerem os certos e os errados, justamente, para poder habilitá-los na evolução espiritual de cada um, cada um de vós, recebes desde sempre, um amigo talvez invisível aos olhos, mas podendo ser sentido no coração, alguns chamam-os de anjo de guarda, mantores espirituais, tutores, mas são espíritos amigos, que assim podemos dizer, conheces muito melhor a vós, do que a vós mesmos. Pois este foi confiado, a vossa segurança, a vossa evolução, justamente para que tu não se perca no vosso caminho, no enredo trazido, no início dessas palavras humildes, o mundo espiritual se assemelha ao mundo material, e as divisões que os homens trazem consigo, da mesma forma similar, tornam-se zonas, áreas, que será direcionado através das vossas palavras, dos vossos desejos, do vosso querer, podendo ou não, trazer vibrações ruins ou boas. O mundo espiritual, sempre se fez presente, interferindo ou não, vice-versa, entre os dois mundos, e a melhor forma de filtrar essas vibrações, é o amor do coração, o amor da alma, aonde a caridade sempre se faz presente, para que tu seja esse filtro. Alguns encarnam para ter missões, compromissos seríssimos, dificílimos, devendo muitas vezes superar a dor, o abandono, o não reconhecimento, doenças terríveis, traçadas para sucumbir, mas mesmo assim, Deus, entrega as vossas mãos, a oportunidade dessa escolha, podendo a qualquer tempo e hora, mudar-se, mas, essa mudança tem que ser própria, não podendo ser influenciado, ou alterando, pelo vosso anjo guardião, ou até mesmo, por qualquer outro guia, que tu vai confiastes os vossos problemas, o livre-arbítrio, quando é feito certamente, atenua os erros, e as dificuldades que estás adiante, podendo, num passe de mágica, mudar a vibração triste que tu se encontra, rapidamente tirar uma dor, um sentimento estranho, que aperta o vosso coração, trazendo respostas rapidamente, para o problema que estás a enfrentar, colocando as respostas, os alívios, para que o filho, alimente a própria fé, e com isto, possa, elevar-se um bocadinho mais, a luz espiritual, que é ofertada, que é ofertada, cada um de vós, aonde, os ensinamentos do Cristo, traz, se tu orais e vigiais, o mal não irá se aproximar, aonde também, vigiando a forma de agir, de falar, de ouvir, deixando de lado, a maledicência, o ódio, o rancor, tu irás mudar a vossa zona, de recebimento da luz espiritual, afastando assim, as trevas, e a escuridão, mas aquele ainda resistente, a mudança, a lapidação das condutas morais, estará sempre um passo atrás, estará sempre perdendo tempo a reclamar, estará sempre, cercado, vigiado, pelas más vibrações espirituais, que sabem perfeitamente, os erros que tu, trazes, nas vossas encarnações, o mal, não brinca, o mal, não perdoa, mas aquele vigiante, vigilante que está, consegue se proteger, trazendo alívio, imagines filhos, o maior homem, que essa terra já viu, Jesus Cristo, o médium de Deus, o homem que foi capaz, de dividires o mundo, antes, e depois dele, este, foi assediado, atacado, molestado, agredido, pelos irmãos, ignorantes do amor, não sabedor, não sabedor, do homem manso, que o Cristo é, o homem que mudou o mundo, sem um grito sequer, sem desembanhar, nenhuma espada, escolhendo, os ignorantes, caminhando, aonde ninguém, queria caminhar, com os doentes, nas zonas, de baixo, meretriz, aonde, só os excluídos, e os marginalizados, ali, tinham coragem, de adentrar, e porque, vós, pequeno, e pecador, ainda, não haveriam, de ser, molestados, assediados, atacados, pelos erros, vossos, dessa, e das outras, vidas, quando os irmãos, acabem, trazendo, os ensinamentos, do mestre, pedindo, para que os filhos, possam fazer, as mudanças, fundamentadas, no amor, e nos ensinamentos, do Cristo, pois, essa vida, desse homem, desse ser, espiritual, conduz, cada irmão, que aqui está, proporcionando, a oportunidade, única, do crescimento, espiritual, aonde, cada um, que a cá está, fisicamente, ou espiritualmente, através, das redes, cibernéticas, que nesse momento, é distribuído, a todos, sabedores, devem ser, também, que estáis, na casa, de Nossa Senhora, a mesma, mulher, que a paraste, o Cristo, aos vossos, braços, e que nesse, momento, como todos, os dias, dessa, bendita, casa, a par a cada, irmão, carinhosamente, enxugando, as lágrimas, o sofrimento, a tristeza, que demora, a passar, pois, os filhos, ainda, perdem tempo, reclamando, da dificuldade, que estáis, a enfrentar, e não, conseguindo, enxergar, que a dificuldade, de cada um, de vós, é o espelho, da própria escolha, trazida, e pedida, por cada um, de vós, justamente, para que possam, receber, a quitação, dos débitos, pretéritos, então, filhos, aproveitem, a oportunidade, da luz, para que possa, iluminar, os vossos, os vossos, os corações, para que cada um, de vós, receba, o amor, o afago, de Nossa Senhora, fundamentado, sempre, com os ensinamentos, do Cristo, pois, este, és, o único, caminho, a seguir, é o único, caminho, que jamais, irá, cobrastes, pedágios, favores, trocas, querendo, assim, apenas, fortificar, e alimentares, as próprias, fés, de cada um, para, para que, cada filho, nas transições, espirituais, ou materiais, possam, se sentir, acolhidos, através, dos vossos, merecimentos, a única, forma, de, se conseguires, a salvação, é, através, da caridade, do amor, pouco, importa, a quantidade, de ouro, e de prata, que tu possas, carregar, pouco, importa, quanta riqueza, tu tens, pois, aquele, que, caridade, não faz, pobre, da alma, e falido, do coração, este é, e quando, chegares, novamente, ao lado, de cá, ficarás, muito, desapontado, pois, tudo, que tu, conseguires, toda, riqueza, trazida, no, bolso, largo, vosso, ficará, perdido, e, arrependido, pois, toda, toda, essa, fortuna, material, empregada, no, sentimento, do amor, e, caridade, traz, a oportunidade, de, de, lhe, tornares, espíritos, ricos, de, luz, fé, e, amor, mas, aquele, que, se, escraviza, pelo, pelo, dos, homens, pela, riqueza, material, estáis, a, cometeres, os, mesmos, erros, do passado, próximo, aonde, a, vida, material, passa, muito, rápido, e, o tempo, desperdiçado, e, o tempo, que irás, a, sofrer, do lado, de cá, não, valerá, nenhuma, moeda, de ouro, ou de prata, a, riqueza, se, consegue, aqui, mas, lembra, filho, a, caridade, quando, é, feito, de verdade, jamais, fica, desamparada, ou, esquecida, aos, olhos, da, justiça, divina, celestial, comece, a, cuidares, do, vosso, espírito, da, vossa, alma, que, todo, demais, virá, na, medida, certa, para, que, tu, não, se, perca, e, com, isto, falido, tu, fica, e, triste, novamente, lhe, tornará, mais, uma, vez, um, espírito, devedor, que, a, paz, de Deus, do, Cristo, e, nossa, senhora, da, conceição, sempre, a, protegei, a, todos, vós, agradecido, pessoal, gostaram da mensagem? Então, clica aí no gostei, no like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que você vai receber, todo dia, uma mensagem nova, vindo lá do mundo espiritual, para o seu coração, esse, é o nosso canal, gostou? Gostei? Compartilhou? Compartilhei, se inscreveu? Eu me inscrevi, eu recebo, faz a sua parte.